Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado Todo o meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Eu voltei Como a perguntar Por onde andei E eu falei Onde andei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Passos indecisos Passos indecisos Tanto quis Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não falei Tanto quis dizer E não falei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei em frente Ao portão Meu cachorro me sorriu Latindo Comissão Meu cachorro me e Davo Por aqui 1